O programa Saber Direito dessa semana é com o professor André Prachedes. O curso é sobre Direito Penal. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Olá. Vamos dar início, então, à nossa segunda aula, nosso segundo encontro. Falaremos sobre aplicação da lei penal no tempo. Muito bem. Pelo princípio da continuidade das leis, nós sabemos que, depois de cumprida toda a etapa do processo legislativo, a lei penal entra em vigor e ela só é revogada depois que um outro ato normativo de igual natureza a revogue. Esse é o chamado princípio da continuidade das leis. Então, quando a lei penal entra em vigor, ela só pode ser revogada por um ato normativo de igual natureza. A eficácia da lei penal no tempo, ela obedece uma regra geral e algumas exceções. Repito. A eficácia da lei penal no tempo obedece uma regra e comporta várias exceções. Vamos a elas. A regra geral, então, seria o princípio tempus regit actum. Significa, repetindo, tempus regit actum. Significa que, quando ocorre um determinado fato em tese criminoso, qual é a lei que incide sobre esse fato? A lei vigente à época da sua ocorrência. Essa é a regra. Por exemplo, então, nós estamos conversando aqui e alguém está cometendo um furto lá fora, aqui na Praça dos Três Poderes. O que é que eu posso dizer? Qual é a lei que vai incidir sobre esse fato que está ocorrendo aqui? Então, o que está, a lei que vai incidir é o artigo 155 do Código Penal, que define o delito de furto. Então, aí é o princípio tempus regit actum. Muito bem. Mas, nós temos exceções com relação ao princípio, à regra geral. Quais são essas exceções? E quando ocorrem as exceções? As exceções ocorrem justamente quando há a chamada sucessão de leis penais no tempo, que discipline total ou parcialmente a matéria. A chamada, então, estamos falando, então, do chamado direito penal intertemporal. O que é que significa isso, telespectadores? Significa dizer o seguinte. Quando o fato ocorreu, estava vigendo uma lei e, no momento do julgamento do fato, estava vigendo uma outra lei. Então, aí, precisamos saber, buscar saber qual a lei que vai ser aplicada a esse fato. A lei que estava vigendo a época da sua ocorrência ou a lei que estava vigendo a época do seu julgamento, no momento da aplicação da lei. Muito bem. Então, vamos falar, então, agora de direito penal intertemporal, de sucessão de leis penais no tempo. Então, as exceções que nós falamos são as seguintes. A primeira, vamos agora colocar o telespectador, várias expressões em latim, nós vamos ter o cuidado de, ao indicá-las, ao fazer a referência às expressões em latim, vamos imediatamente fazer a tradução para o Vernal. A primeira é a novácio legis incriminadora. Significa a nova lei que incrimina o fato que não era incriminado pela lei anterior. Novácio legis incriminadora. Eu tinha uma lei que foi revogada por outra lei. Essa lei que foi revogada, então, está criando um fato, está tipificando um fato, tornando-o como crime, que não era na lei anterior. Qual é a regrinha a respeito disso? A regrinha a respeito disso é a seguinte, essa lei é irretroativa. Ela jamais pode retroagir para alcançar fatos ocorridos antes da sua vigência. Eu quero, antes de passar para o segundo exemplo, eu quero lembrar o seguinte ao telespectador. Para nós compreendermos o assunto da aplicação da lei penal no tempo, é preciso que nós tenhamos em conta duas regras fundamentais. A primeira está na Constituição, é um mandamento constitucional. Artigo 5º, inciso 40, a Constituição da República diz, A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Esse é o ponto de partida para nós estudarmos aqui o tema da nossa aula. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. As outras duas regras encontram-se no Código Penal. Artigo 2 do Código Penal, que diz que trata da chamada abolicio criminis. Abolicio criminis, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar como crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. No seu parágrafo 1º, também do artigo 2, fala que a lei posterior, que de qualquer modo favoreça o agente, será aplicada em relação a fatos, ainda que decididos por sentença transitado em julgado. Além do artigo 2, o artigo 2º do Código Penal, temos o artigo 3º, que trata das leis excepcionais e das leis temporárias. Vamos falar em sequência das leis excepcionais e das leis temporárias. Diz o Código Penal que as leis temporárias e as leis excepcionais, cessadas as circunstâncias que a determinaram ou, depois do período da sua vigência, aplicam-se aos fatos praticados durante a sua ocorrência. Então, vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. Muito bem. Então, voltamos a falar da segunda exceção. A primeira foi a novácio legis incriminadora, que nós falamos, então, que ela é irretroativa, não pode, em hipótese alguma, alcançar fatos ocorridos antes da sua vigência. E agora eu quero trazer ao telespectador a segunda exceção, que seria a chamada lex gravior. Ou então, a novácio legis impejus, ou impejus, a expressão em latina, significa o que, meus amigos telespectadores? Significa uma nova lei mais severa, a lex gravior, a lei severa em relação à lei anterior. O fato ocorreu na vigência da lei A e foi revogado pela lei B. Essa lei B é mais severa do que em relação à lei A. Portanto, é preciso compreender, e aí alguém pode perguntar, mas, professor, ela é mais severa em que sentido? Ela é mais severa, por exemplo, quando estabelece uma causa de aumento de pena que não havia sido estabelecido na lei anterior. Quando ela aumenta o prazo da prescrição, quando ela cria uma qualificadora, quando ela aumenta a pena, todas essas são situações indicativas de que essa lei posterior é novácio legis impejus, ou a chamada lex gravior. Qual é a regra da lex gravior, meus amigos? A lex gravior, ela é irretroativa. Ela, em hipótese alguma, pode alcançar fatos praticados antes da sua vigência. Então, em confronto com a lei anterior, se essa lei anterior for mais benéfica, a gente vai falar disso daqui a pouco, essa lei vai ser aplicada à lei anterior e não à lei posterior. Por quê? Porque é mais severa, mesmo sendo ela que esteja vigendo a época do julgamento. Muito bem. Vamos para, então, o nosso terceiro exemplo. O terceiro exemplo seria a chamada abolicio criminis, abolição do crime. E aí já falamos aqui no artigo 2º, vamos repetir. O artigo 2º diz, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar como crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Muito bem, meus amigos. Se o fato ocorreu sob a vigência da lei anterior, depois, essa lei foi revogada por uma lei que estabeleceu que esse fato não é mais crime, qual é a regra a respeito da lei que estabelece a abolicio crimes? Essa lei, ela é retroativa. Ela retroage para alcançar e beneficiar o agente do fato. Muito bem. Ainda sobre abolicio criminis, é sempre importante lembrar que é causa extintiva da punibilidade, de acordo com o artigo 107 do Código Penal. Também é importante considerar, ainda, que abolicio criminis não alcança os efeitos civis da eventual sentença penal condenatória e ela retroage. Abolicio criminis retroage para beneficiar o réu. Esse é o terceiro, então, aspecto aí da sucessão de leis penais. Vamos, então, para o quarto aspecto, que aí vamos falar da Lex Mixior, ou Novácio Legis em Mélio, aí nós estamos se referindo àquela hipótese do parágrafo único do artigo 2º do Código Penal. É uma nova lei que, de qualquer modo, ela favorece o agente. Então, vamos repetir. A lei posterior que, de qualquer modo, favorece o agente, aplica-se a fatos anteriores, ainda que decididos por uma sentença transitada e julgada. Muito bem. Então, a Lex Mixior, ela retroage para atender o mandamento constitucional do artigo 5º, inciso 40. Ela retroage porque ela, de qualquer modo, favorece o agente. Vamos dar um exemplo de uma Lex Mixior. Artigo 28 da Lei de Entorpecentes. A antiga Lei de Entorpecentes, a Lei nº 63, nº 68, vamos falar dela daqui a pouco, estabelecia, no preceito secundário do tipo, estabelecia a pena de detenção para o artigo 16, à época. Seria o porte de drogas para uso próprio. Estabelecia a pena de detenção, de seis meses a dois anos, se não me falha a menor, de detenção, pena privativa de liberdade. Chegou a nova Lei de Entorpecentes, em 2006, e transformou o artigo 16 em 28. Agora, estabelecendo não mais pena privativa de liberdade, e sim penas alternativas. O que é que isso significa, meus amigos? Essa lei, a 11.343, barra 06, ela é benéfica em relação à lei anterior. Se ela é benéfica em relação à 6.368, barra 076, ela vai retroagir para alcançar e para beneficiar, alcançar o fato praticado na vigência da lei anterior, beneficiando o agente. Muito bem, depois da Novácio Legis Incriminadora, depois da Lex Gravior, depois da Abolicio Criminis, depois da Lex Mixor, agora vamos falar de um tema polêmico no direito penal, que é a chamada Lex Tertia. Vamos aqui falar ao telespectador que a Lex Tertia é a chamada combinação de leis penais. Aí alguém, o estudante que está agora me ouvindo, me assistindo, vai perguntar, mas professor, como seria possível a combinação de leis penais? Ora, vamos dizer o seguinte, vamos entender que o fato foi praticado sob a vigência da lei A, no momento depois, essa lei A foi revogada pela lei B, e aí o que aconteceu? No momento da aplicação da lei ao fato, o juiz verificou a seguinte questão. Existem aspectos, dispositivos da lei A, que são favoráveis ao acusado, existem dispositivos da lei B, também favoráveis ao acusado. Então, o juiz vai fazer o seguinte, como a Constituição Federal está dizendo que a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu, então eu vou fazer uma combinação de leis penais. Eu vou aqui, na minha sentença, eu vou pegar pontos, dispositivos dessa lei A, que são favoráveis, e vou pegar dispositivos da lei B, que são favoráveis. Muito bem, é isso. Pode fazer isso? Esse é o tema que nós estamos falando, que gera uma controvérsia, meus amigos. Existe parte da nossa doutrina que concorda com a combinação de leis penais, existe outra parte da nossa doutrina que não concorda com a combinação de leis penais. Vamos falar, Nelson Gria, o grande Nelson Gria, o professor Nelson Gria, que foi relator do Código Penal de 1940, não concorda com a combinação de leis penais. Aníbal Bruno, Heleno Cláudio Fragoso, toda essa doutrina clássica não aceita aí a combinação de leis penais. Mas já o professor Rogério Greco, já o ministro, ex-ministro saudoso, o ex-ministro Assis Toledo, do STJ, também, que é uma referência na nossa doutrina, já aceitava a combinação de leis penais. E aí, eu pergunto, como o Superior Tribunal de Justiça e como o Supremo Tribunal vê a possibilidade de combinação de leis penais? O Supremo Tribunal, eu começo pela Excelsa Corte, pelo Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência, ela variou. O Supremo Tribunal, ora, aceitava a combinação de leis penais, e ora, passou a não aceitar a combinação de leis penais. O STJ, hoje, editou a súmula 501, não aceitando a combinação de leis penais. Muito bem, estamos chegando, então, ao encerramento da primeira fase do nosso programa. Eu chamo, agora, a nossa primeira pergunta. Vamos a ela. O artigo 3 do Código Penal inconstitucional preferir o princípio da retroatividade da lei mais benéfica? Olha aí. Olha a pergunta da Cândida. Se o artigo 3 do Código Penal, que trata das leis excepcionais e leis temporárias, se ele é inconstitucional por ferir o princípio da retroatividade da lei mais benéfica? Esse é um tema também denso na nossa doutrina. Vamos falar aqui ainda da lei excepcional e da lei temporária, mas eu já antecipo que esse é um tema denso, sobre se o artigo 3º é inconstitucional por ferir o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Existem autores na nossa doutrina que entendem que esse artigo 3º não seria inconstitucional, porque nós vamos falar que as leis temporárias e as leis excepcionais, elas são ultrativas, são intermitentes, portanto, aplicam-se aos fatos praticados durante a sua vigência. Há um entendimento que o fator tempo integra essas normas, portanto, ao integrar essas normas, depois que elas deixam de existir, não há uma outra lei. A lei anterior está com a sua eficácia suspensa. Portanto, não haveria possibilidade de retroatividade para beneficiar. Essas leis seriam ultrativas. No entanto, existe um entendimento hoje também de certa doutrina, e aí eu cito o professor Guilherme de Sousa Nutt, que mudou o entendimento, porque antes ele entendia que essas leis não haveriam inconstitucionalidade no artigo 3º do Código Penal. Ele passou a entender que o artigo 3º é inconstitucional por ferir princípios do direito penal, por entender que esse artigo não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, entendendo que em matéria penal não se pode admitir edições de leis temporárias e de leis excepcionais devido à peculiaridade na matéria penal. E aí eu chamo a atenção do telespectador que nós tivemos recentemente agora uma lei temporária, que foi a Lei Geral da Copa. A Lei Geral da Copa, que entrou em vigor em 2012, ela traz em seu bojo aqui certos dispositivos penais, tipos penais incriminadores. E na própria lei, no corpo da lei, diz que esses tipos penais perderão vigência no dia 31 de dezembro de 2014. A pergunta é, haverá aí, seria aí uma hipótese de aboliço crímenes? O legislador dizendo que os tipos penais perdem a vigência a partir do dia 31 de dezembro de 2014. Seguramente, a palavra final será dada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez se ele for provocado para decidir sobre essa questão. Muito bem. Então, falamos sobre as leis excepcionais e as leis temporárias, que é justamente na pergunta da Cândida, que nós vamos agora iniciar essa nova, nossa parte, dando prosseguimento ao nosso curso, e vamos falar um pouco sobre ela, que é o artigo 3º do Código Penal. O que são leis excepcionais? Vamos primeiro lembrar o que diz o artigo 3º. As leis excepcionais e as leis temporárias, uma vez decorridas as circunstâncias que a determinar e cessar da sua vigência, aplica-se aos fatos praticados na sua ocorrência, durante a sua ocorrência. Muito bem. O que é uma lei excepcional? É uma lei que é elaborada em situações de anormalidade. Por exemplo, uma enchente, um terremoto, ali um tsunami, que é algo que nós não temos, mas, enfim, vale a lembrança, um deslizamento de algum local aqui no território brasileiro. Portanto, o Congresso Nacional edita uma lei excepcional. A vigência dessa lei, ela ocorre durante esse período de tempo. Durante esse período. Ou seja, enquanto houver essa situação de anormalidade, essa lei está vigorando. Depois que essa situação de anormalidade deixar de existir, a lei, então, ela não prevalece mais. Essa é a lei excepcional. E a lei temporária é aquela lei marcada para morrer. Não que a lei excepcional não seja. Mas a lei temporária, por que se diz que ela é marcada para morrer? Porque ela, no seu próprio bojo, como foi a lei que eu me referi agora, a lei geral da Copa, os tipos penais, já, no próprio corpo da lei, já há um dispositivo que diz que os tipos penais incriminadores perderão vigência a partir do dia 31 de dezembro de 2014. Então, eu chamo a atenção, então, que essa lei temporária, então, seria, essa cessada o período da sua vigência, ela é, então, ela deixa de existir. Qual é a característica, telespectadores, da lei excepcional e da lei temporária? Elas são intermitentes, elas são dotadas de ultratividade, diz o artigo 3º do Código Penal. Qual é a razão disso? Qual é o fundamento? Por que o legislador estabeleceu, então, essas leis excepcionais e leis temporárias, dando a elas a chamada ultratividade? A razão seria muito simples, né? Seria, porque o que adiantaria elaborar uma lei excepcional e a lei temporária, se depois, após o período da sua, uma vez encerrada a sua vigência, se voltaria a lei anterior, ou fosse elaborada outra lei, que pudesse retroagir para beneficiar o acusado? A pergunta é, o que adiantaria, então, a edição de uma lei excepcional e uma lei temporária, se, após a sua vigência, se vai poder aplicar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica? Então, por isso é que, pelo Código Penal, o legislador diz, aplicam-se aos fatos praticados durante a sua vigência, o que significa que essas leis possuem ultratividade, ou seja, aquilo que ocorrer dentro, no curso, dentro dessa lei excepcional, os fatos que foram praticados, quando estava vigendo a lei excepcional, a lei temporária, necessariamente serão aplicados, ainda que, eventualmente, no momento da aplicação da lei, essas leis não estejam mais vigendo, por quê? Porque elas são intermitentes e são temporárias. Muito bem, mas aí, respondendo à pergunta da Cândida, nós falamos, então, que há uma discussão sobre a constitucionalidade dessas leis, e aí já falamos que a doutrina, ela tem aí uma posição, não uníssima a respeito disso, talvez com a lei geral da Copa, o Supremo Tribunal Federal, venha agora decidir sobre a lei excepcional ou sobre a lei excepcional e a lei temporária, se foram ou não foram recepcionadas pela Constituição Federal. Muito bem, eu quero falar agora de norma penal em branco, que também nós estudamos dentro do assunto de aplicação da lei penal no tempo. A pergunta é, por que se estudar norma penal em branco, dentro do tema de aplicação da lei penal no tempo? Vamos explicar isso aqui direitinho, para que vocês possam entender. É preciso compreender, primeiro, entender, saber o significado da norma penal em branco. A norma penal em branco é aquela que tem um preceito primário e o preceito secundário. Como toda norma, a norma penal em branco não é diferente. O preceito primário da norma penal em branco, ela apresenta-se incompleto. Aí é que é o problema da norma penal em branco. O preceito primário é incompleto, é impreciso, o conteúdo dela é vago e há uma necessidade de complementação desse preceito primário. Porque o legislador, na descrição típica, não foi capaz de trazer, de descrever minuciosamente o sentido daquela norma. Então, essa norma precisa ser complementada. Essa norma precisa ser complementada. Isso no preceito primário, porque no preceito secundário, ela é completa. Não há nada o que complementar no preceito secundário, porque no preceito secundário está a culminação da pena. E lá não há nada. Lá a pena deve estar estabelecida, culminada em abstrato, não há nada o que complementar. Muito bem, então, aí está aí a ideia de norma penal em branco. Lembrando aos telespectadores, aos estudantes de direito e ao público em geral, essa norma penal em branco, não há nenhuma ofensa aqui, ao princípio, não seria inconstitucional, porque há uma discussão na doutrina se ela é inconstitucional. A princípio, não é. Não é, não há, não entendemos que ela é inconstitucional. Por quê? Apesar dela ser incompleta, mas o conteúdo dela, o complemento, nós vamos falar aqui, nós vamos encontrar esse complemento numa norma extra penal que vai fazer o complemento dessa norma. Então, ela não é imperfeita, não fere o princípio da taxatividade, não fere o princípio da legalidade, não há por que se dizer, como prestigiosa doutrina entende, de que essas normas seriam normas inconstitucionais. Muito bem, né? Mas a pergunta que nós queremos fazer é a seguinte, por que estamos falando, então, como repetimos, por que nós estamos falando desse tema de norma penal em branco aqui dentro do nosso assunto, da nossa aula? Pela questão do complemento, pela questão do complemento da norma penal em branco. Como nós falamos aqui, o preceito primário necessita de um complemento. Esse complemento vem de uma norma extra penal, sempre lembrando que esse complemento vem, as normas penais em branco podem ser de caráter homogêneas ou heterogêneas. Homogêneas, sim, o complemento for da mesma hierarquia da norma penal. Por exemplo, se a norma for uma lei, o complemento for uma lei, então eu tenho aí uma norma penal em branco ou heterogênea. Se eu tenho uma lei e o complemento dessa lei for uma portaria, por exemplo, eu tenho aí uma norma penal em branco heterogênea. Então, vamos para a questão que gera aí a polêmica. Polêmica não, mas gera aí uma questão que é importante para nós. No tocante é o complemento. Esse complemento da norma penal em branco, ela está, poderá aqui, estará sujeita ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica? Essa é a pergunta. Então, vamos entender. Eu tenho uma norma penal em branco, o preceito primário dela é complementada, o preceito primário dela é complementado por uma outra norma penal. Esse complemento, ele tem um caráter intermitente, intermitente, provisório, ele não é definitivo. E aí a pergunta é, o indivíduo comete, prática um fato sob a égide de uma determinada lei, mas é uma lei penal em branco, é uma norma penal em branco. Essa lei é complementada por uma outra norma. Essa norma deixa de existir e entra em vigor a norma. Poderia haver aí a aplicação do princípio da retroatividade da lei penal, se for para beneficiar, evidentemente, aí nós precisamos entender o seguinte. Se esse complemento da norma penal em branco, ele for essencial à norma, nós podemos dizer seguramente, nessa situação, se pode aplicar o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. O complemento, ele é parte essencial da norma. Vamos dar um exemplo aqui. Temos aqui um artigo 28 da lei de entorpecentes, ou artigo 33, que fala, que elenca lá um tipo misto alternativo com vários verbos, que são condutas que estão estabelecidas pelo legislador. E no tipo, existe lá importar, exportar, trazer consigo, guardar em depósito, drogas. Então, esse elementar drogas é uma característica de que o tipo é uma norma penal em branco. Muito bem. E aí, esse tipo, essa lei, esse tipo penal, essa norma foi complementada por uma portaria, a portaria da Anvisa, que trata hoje, a portaria da Agência de Vigilância Sanitária, que trata sobre, elenca o rol das substâncias que são consideradas entorpecentes. Muito bem. E está lá o LOL, o rol das substâncias entorpecentes. Tem lá maconha, cocaína, êxtase, crack, todas essas substâncias são entorpecentes. O indivíduo, né, foi autuado no artigo 28, né, porque estava lá, usando lá, estava portando lá, maconha lá, estava lá para o seu consumo pessoal. Foi lá, foi autuado, foi lá responder o processo. E aí, o que aconteceu? Houve alteração do complemento, né, por uma outra portaria que não considerou mais aquela substância entorpecente como, aquela substância como entorpecente. A pergunta é, esse agente poderia se beneficiar dessa alteração da norma penal e branco? Aqui, ele se beneficia, por quê? Porque esse complemento, ela faz parte, ele é do caráter essencial da norma. Se aquela substância não é mais entorpecente agora, já não era antigamente. portanto, retroage para beneficiar. Mas, preste atenção, na situação, né, na situação, na situação do complemento, quando o complemento não for do caráter, não for parte essencial da norma, ou seja, tiver um caráter secundário, aí não há a situação de beneficiar a aplicação, não se beneficia pelo princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Nesse caso, quando o complemento for secundário, aqui, aqui aplica-se o princípio da ultratividade. Ou seja, aqui ele não vai se beneficiar, aquela complemento é ultrativo, não vai poder ser aplicado o princípio da retroatividade. Vamos dar um exemplo rápido, antes de chamar a nossa pergunta, que é a lei dos crimes contra a economia popular. Tem lá um tipo penal que fala, né, vender mercadoria abaixo do preço de custo. O sujeito foi autuado, vai responder o processo, depois vem aí uma alteração do complemento dessa lei, alterando o valor da mercadoria. Essa alteração não tem qualquer importância para a questão de beneficiar esse agente que estava respondendo pelo processo, pelo crime contra a economia popular. Porque esse complemento, nesse caso, é ultrativo, portanto, aplica-se aos fatos praticados durante a sua vigência. muito bem, vamos chamar a segunda pergunta. Qual a posição do STJ e do STF acerca da combinação de leis penais? Falamos, né, sobre isso, falamos sobre isso anteriormente e agora voltamos a falar sobre isso. Supremo Tribunal Federal, né, anteriormente, ele até aceitava a combinação de leis penais. era chamada a teoria da ponderação, né, diferenciada, né, aceitando com relação à lei 11.343, a combinação lá do artigo 33, parágrafo 4º, né, que poderia ser, eventualmente, ser utilizada, né, para beneficiar com relação àquela situação de um indivíduo, né, tido como traficante, mas se ele era primário, de bons antecedentes, que não tem envolvimento em organizações criminosas, haveria lá, poderia-se aplicar a causa de diminuição de pena e, além disso, ainda se beneficiar da alteração que houve, né, na lei 11.344, da lei anterior, que era a 6.368, que a pena da 6.368 era menor do que a lei 11.343. Então, o Supremo aceitava a combinação, né, houve uma época anterior que o Supremo aceitava. depois ele voltou, né, a não aceitar a combinação de leis penais, né, prevalecendo a teoria da ponderação unitária, não mais aceitando a combinação de leis penais. A lei 11.343 pode ser aplicada retroativamente, desde que, no seu conjunto, na sua integralidade, os dispositivos sejam mais favoráveis. Meus amigos, né, isso o Supremo, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, né, decidiu agora, num julgamento recente, né, de novembro de 2013, né, Supremo colocou uma pá de cal, né, definitivamente encerrou a discussão sobre isso, entendendo a vedação da combinação de leis penais em relação à lei de entorpecentes, dizendo que ela pode retroagir, desde que seja isso feito na sua integralidade. Esse posicionamento também foi acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, editou a súmula 501. Então, tá aí a posição do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Você está acompanhando o curso do professor André Prachedes sobre direito penal. Vamos fazer um intervalo e voltamos em alguns minutos. Estamos de volta com o curso do professor André Prachedes. Dando prosseguimento ao nosso tema, né, vamos agora aqui falar sobre o conflito aparente de leis penais. É um tema absolutamente relevante dentro do direito penal. Conflito aparente de normas penais, concurso aparente de normas penais. Como introdução, eu poderia dizer ao amigo telespectador, estudante de direito que está nos assistindo, dizer que a doutrina geralmente faz uma associação entre o concurso aparente de normas penais, o concurso de pessoas e o concurso de crimes. Recapitulando o concurso de pessoas, vamos até falar isso na nossa última aula, o concurso de pessoas é uma cooperação, uma paraempreitada criminosa feita por duas ou mais pessoas, através de um vínculo subjetivo. O concurso de crimes é quando uma ou mais de uma pessoa mediante uma ação ou mais de uma ação pratica dois ou mais crimes. E aí eu tenho um concurso material, formal, a continuidade delitiva. E aí chegamos aonde nós queremos chegar, que é, então, o conflito aparente de normas penais. O que é o conflito, então, em linhas gerais, o conflito aparente de normas penais? Existem situações que um determinado fato possa possa incidir, aparentemente, incidir sobre esse fato duas ou mais normas penais. Ora, nós sabemos que isso não é possível. Duas ou mais normas, dentro do nosso ordenamento jurídico, não pode haver uma situação de duas ou mais normas penais incidirem sobre o fato. O fato incide uma norma penal incriminadora. Então, se há uma situação onde duas ou mais normas incidem sobre esse fato, então, eu tenho aí um conflito, um conflito de normas penais. Mas, vejam, meus amigos, esse conflito, ele é aparente, não é um conflito real. Por quê? Porque se eu faço, se eu utilizo corretamente todos os princípios que tratam o tema, eu vou resolver todos os problemas a respeito dessa questão. Eu sabendo utilizar todos os princípios que o direito penal criou para solucionar o problema, então, eu vou aqui, não vou poder resolver situações que me apareçam. E aí, eu quero colocar ao amigo telespectador a seguinte questão, qual é o fundamento disso? O fundamento é a harmonia, o ordenamento jurídico, né? O ordenamento jurídico patro não tolera antinomias, não é possível que duas ou três normas incidam sobre um fato, né? Então, também, para que não haja aqui a incidência do nefasto princípio do bis in idem, duas pessoas serem punidas pelo mesmo, as pessoas serem punidas duas vezes pelo mesmo fato, então, é evidente, né, que isso precisa ser resolvido e o direito penal já estabelece, então, os critérios para a sua solução, que eu vou agora elencar para os nossos telespectadores. Os princípios que solucionam o conflito aparente de normas penais são quatro, vamos a eles, princípio da especialidade, o princípio da subsidiariedade, o princípio da conjunção ou absorção e, finalmente, o princípio, né, da alternatividade, né? Vamos aqui agora tentar resumidamente apresentar para o telespectador, né, uma ideia geral desses princípios que solucionam o conflito aparente de normas penais. Princípio da especialidade. Muito bem, vamos lá? Então, eu tenho duas normas, eu tenho uma norma geral e eu tenho uma norma especial. O que é que a gente tem que aprender aqui? Que a norma geral, né, a norma especial, melhor dizendo, afasta a aplicação da norma geral. Norma especial afasta a aplicação da norma geral. Vou utilizar a expressão em latim, lex especiali derrogate lex generale. Lei especial afasta a aplicação da lei geral. E aí, a pergunta do telespectador, mas o que vem a ser a lei especial? A lei especial é a mesma lei geral, né, é a mesma norma especial, é a norma geral, contendo alguns elementos especializantes, particularizantes. Vamos lá exemplificar para o telespectador. Por exemplo, o tipo penal do artigo 121 e o tipo penal do artigo 123. Eu tenho no 121 matar alguém, que é o tipo penal do homicídio. Eu tenho o artigo 123 que define o tipo penal do infanticídio. o infanticídio é matar o próprio filho sob a influência do estado puerperal durante ou logo após o parto. Então, vejam, eu tenho a norma geral, matar alguém, e tem uma norma especial que é o infanticídio, matar o próprio filho sob a influência do estado puerperal durante ou logo após o parto. Muito bem, então, eu sei que diante de uma situação concreta, a norma especial sempre vai afastar a aplicação da norma geral. Então, o que acontece? Eu não olho para o fato. Para que eu possa aplicar o princípio da especialidade, eu não vou aqui olhar o fato. Eu olho para as normas. Eu vejo as condutas que estão definidas nas normas. E aí, olhando para as normas, eu vejo que essa aqui B é especial em relação à norma A. Portanto, diante da situação concreta, é ela que vai ser aplicada. Vamos dar exemplo. Tício atirou com intenção de matar em Melville, causando a sua morte. Qual é a norma que eu vou aplicar? A norma A, artigo 121 do Código Penal que define o crime de homicídio. Vejam bem. Agora, o exemplo. Maria sob o influxo de transtornos psicológicos depois do parto foi ao berçário onde se encontrava seu bebê e fez uma sufocação causando a sua morte. Vejam, esse é o fato. Ora, esse fato aqui, a norma que vai incidir ao fato não é a do 121, é a do 123 que define o crime de infanticídio. Por quê? Porque eu olhando para as duas normas vejo que a norma do 123 é especial em relação à norma do artigo 121. Muito bem, vamos para o princípio da subsidiariedade. Agora, esqueçamos norma geral e norma especial. Agora, vamos trabalhar com o conceito de norma principal e norma secundária. Me lembro do professor grande penalista Nelson Gria que falava que a norma secundária funciona como soldado de reserva. Ela está lá, paradinha lá, vai ser aplicada quando não for o caso de ser aplicada a norma principal. Então, muito bem. E aí, para entender norma principal e norma secundária. O fato que está contido na norma secundária também está contido na norma principal, meus amigos. O fato que está contido na norma secundária está contido na norma principal. Só que esse fato é mais amplo e mais grave. Então, é ele, essa norma principal que vai ser aplicada e não a norma secundária. Por quê? Porque esse fato é mais amplo e mais grave. Vamos ao exemplo, porque sempre aprendemos que a teoria é estéreo e a prática é de ouro. Vamos ao exemplo. Por exemplo, extorsão mediante sequestro artigo 159 do Código Penal e o crime de sequestro artigo 148 do Código Repressivo. O que é o sequestro? Privar a liberdade de alguém. É o que diz lá o 148. Privar a liberdade de alguém mediante sequestro ou cárcere privado. Muito bem. Eu tenho o 159 que é sequestrar alguém com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem com com o fim lá com a presença do elemento subjetivo especial do tipo. Sequestrar pessoa com o intuito de obter para si ou para outra em qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Meus amigos, eu tenho aí a norma do 159 que ela é principal porque o fato que está contido na norma do 159 é mais amplo e mais grave em relação à norma subsidiária que é do 148. Então, para fechar, como é que eu vou aplicar, saber se eu vou aplicar a norma principal ou a norma secundária? Muito bem. Então, aí você vai olhar o fato. Veja que no princípio da especialidade você não olha para o fato. Você não analisa o fato. Aqui você olha o fato. Você analisa o fato e verifica a intenção do agente. e verifica a intenção do agente. A partir da intenção do agente, aí ele vai, a partir da intenção do agente, ele vai definir qual é a norma principal e qual é a norma secundária. Vamos aqui rapidamente para a terceira pergunta do telespectador. O complemento da norma penal em branco pode retroagir para beneficiar o reu? Muito bem. Pergunta do Juan Fernando, se o complemento da norma penal em branco pode retroagir para beneficiar o réu? Juan, eu disse para você, eu tinha dito anteriormente para todos os telespectadores e agora estou dizendo para você e também para o público em geral, que a resposta a essa sua pergunta, nós precisamos saber se esse complemento da norma penal em branco, se ele tiver um caráter de essencialidade. Se esse complemento tiver um caráter de essencialidade, ele vai retroagir se pode aplicar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Se houver um complemento que o complemento ele tem um caráter de essencialidade, ele for essencial à norma, então aí aplica-se o princípio da retroatividade. Agora, se o complemento da norma penal em branco for secundário à norma penal, aí não prevalece o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Aqui, esse então complemento será ultrativo e o agente aqui não poderá se beneficiar do mandamento da Constituição que é a retroatividade da lei mais benéfica. Muito bem, vamos aqui continuar rapidamente dentro dos princípios que solucionam o conflito aparente de normas penais, vamos falar do princípio então da conjunção. Mas eu ainda quero falar rapidamente um pouco do princípio da subsidiariedade para terminar. Essa subsidiariedade no direito penal ela pode ser expressa porque há tipos penais que trazem a subsidiariedade no bojo do tipo penal como por exemplo subtração de incapazes que elenca deixa o tipo do penal do artigo 249 deixa evidenciado que só se utiliza aquele só se pode utilizar aquele dispositivo caso na situação concreta não seja possível aplicar um outro por exemplo que seria por exemplo o tipo penal do sequestro então essa subsidiariedade ela é expressa mas temos uma subsidiariedade tácita também a tácita é aquela a norma subsidiária não está ali não consta no tipo a subsidiariedade mas a gente sabe que aquele tipo é subsidiário por exemplo aquela norma é subsidiária como por exemplo constrangimento ilegal em relação ao estupro por exemplo constrangimento ilegal 146 e o estupro 213 o sujeito é acusado de um estupro mas durante a instrução se descobriu que na verdade não houve aqui a conjunção carnal e nem qualquer outro ato libidinoso diverso portanto mas houve o constrangimento ilegal porque ele obrigou a vítima a fazer algo que a lei não proibia fazer então esse indivíduo vai ser punido não pelo estupro e sim pelo constrangimento ilegal essa é a chamada subsidiariedade tácita muito bem chegamos ao princípio da conjunção esse é um dos princípios que geralmente aqui ocorre uma maior dificuldade de compreensão na verdade aqui eu esqueço norma principal norma secundária esqueço norma geral norma especial aqui eu vou trabalhar com a ideia de crime meio e crime fim né eu tenho aqui o que são fatos anteriores que são menos graves né que são meios de preparação meios de realização de execução de fatos mais graves então eu tenho fatos anteriores que são meios de realização meios de preparação de realização de fatos mais graves o que que acontece o crime fim absorve o crime meio por exemplo vamos dar um exemplo aqui rapidamente aqui né o sujeito aqui quebra o vidro de um carro para subtrair o CD que se encontra no interior do veículo ele não vai responder por crime de dano e por crime de furto ele vai responder apenas pelo crime de furto que é qualificado porque houve destruição do obstáculo furto qualificado mas não responde por dano por quê? porque o dano aí foi meio para a consecução do fim o crime fim absorve o crime meio muito bem e aí fechamos aqui o princípio da alternatividade né o princípio da alternatividade que é o último princípio que soluciona o conflito aparente de normas penais na verdade não há um conflito o que existe aí na verdade é um conflito interno né que ocorre nos tipos né nos tipos mistos alternativos que veiculam né os crimes de ação múltipla muito bem então exemplificando o princípio da alternatividade né que é na verdade existe o conflito dentro da própria norma né então a gente pode lembrar o tipo penal do artigo 122 do código penal induzimento instigação a suicídio se no mesmo contexto fático a gente pratica né as três condutas que estão descritas no tipo induzir instigar ou auxiliar só vai responder por apenas um crime e não pelas quantidade de condutas praticadas muito bem meus amigos com isso nós fechamos encerramos aqui né nossa aula sobre aplicação da lei penal do tempo fazemos aqui façamos um rápido resumo no primeiro na primeira momento nós falamos né sobre né o direito penal intertemporal falamos o princípio tempos restos atos falamos das exceções quando ocorre na sucessão de leis penais novácio legis incriminadora falamos da abolição crimes da lex gravior falamos da lex mixior e falamos da lex tertia que é a combinação de leis penais depois falamos sobre né a norma penal em branco né falamos sobre o complemento né da norma penal em branco falamos sobre leis excepcionais leis temporárias e finalmente falamos sobre o concurso aparente de normas penais muito bem né encerramos aqui a nossa segunda aula né foi uma grande grande satisfação né estar com vocês e vamos aqui aguardar o nosso terceiro encontro onde falaremos sobre a teoria geral do crime até lá um grande abraço tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri